E aí cambada, beleza? E quero aqui mais uma vez, bem-vindos de volta ao colecionário, bem-vindos a mais um unboxing de Digimon Card Game aqui no canal, abrindo aqui o nosso terceiro starter deck, né? A gente já fez aqui o review, review barra unboxing do deck do Galantimon, depois a gente fez Damastemon e agora a gente vai ver o cara, o protagonista, um dos Digimons mais icônicos existentes na história da franquia, né, cara? Que é o deck aqui, Dragon of Courage, né? Que é o deck do Argraymon, né? Não precisa nem ter esse nome, cara. Podia chamar deck do Argraymon, que já tava de boa, né, cara? E vocês tão vendo aí que, inclusive, eles deram uma repaginada na caixa, né? Já é uma caixa bem maior, cara. Vocês vão ver agora a comparação aqui na minha mão, ó. Essa aqui é a caixa do deck da Mastermon e aqui do Argraymon. Ou seja, né, eu acho que vem mais coisa aqui, inclusive, cara. E outra coisa, né, também, em questão de nostalgia, esse daqui já era nostálgico, né? Agora esse daqui é o deck do protagonista, né? Envolvendo aqui o Taichi, o Tai, né, na versão que veio pra cá o anime, né? Cara, que da hora. Vamos abrir. Vamos aqui, então. Esse daqui também tem esqueminha igual à caixa dos outros decks. Ele não precisa rasgar, pelo que eu tô entendendo aqui. Será que eu tô entendendo certo aqui? Deixa eu ver aqui certinho antes que eu fale besteira pra vocês. Vou tirar o durex aqui do canto, que eu não tô conseguindo tirar por algum motivo. Tô com medo de rasgar aqui. Cara, que durex é esse que a minha faquinha não tá cortando, cara? É uma caixinha que abre normalmente mesmo, mas a minha faquinha não tá cortando, mano. Não tá afiado esse negócio aqui. O que que tá acontecendo aqui, cara? Corta aí esse durex aí, ó. Cortou um aqui, cortou o outro aqui. Pelo amor de Deus, aqui cortou também. Nossa, cara, precisou, sei lá, afiar isso daqui. Vamos lá. Abriu aqui, ó. Tirou aqui a parte de cima sem estragar muito a caixinha, por favor. Tira aqui o... Ó, já vem mais coisa mesmo. Tem o blisterzinho aqui. Vamos deixar ele de fundo. Vocês viram que eu tive até que afastar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. Vocês viram que já tem o Coromon aqui, né, mano? O Coromon, cara. O fucking Coromon já tá aqui. E a gente tem um playmatch, meus amigos. Vem playmatch nesse deck. E vocês vão ver ele aí num ângulo diferenciado aí pra vocês pegarem todo. Olha isso, cara. Olha esse playmatch. Que coisa maravilhosa, mano. Olha que coisa linda. Eu só não entendi pra falar a verdade porque que a área aqui das cartas de segurança são, assim, cortadas pela metade, né? Eu sei que são as cartas deitadas, mas podia ter colocado mais pra cá a área aqui, tipo, mais pro meio aqui, perto do chifre do Orgremon aqui. Sei lá, ou então, feito maior, playmatch? Enfim, não sei. Mas beleza. É bonito do mesmo jeito, né? E ele tem duas faces. Vocês vão ver aí as duas faces, cara. Eu não sabia disso, eu tô sabendo agora. Eu tô muito feliz, cara. Olha esse outro lado também, que maravilhoso, mano. Que foda, cara. Nossa, eu já tô até gaguejando aqui, já tô feliz, já tô cuspindo aqui, babando na câmera aqui. Vamos ver aqui, então, o que a gente tem nesse deck aqui, que já começa maravilhoso com o Coromon. Cara, eu amo o Coromon. É um dos meus irmãos favoritos. Um dos meus sonhos, inclusive, é ter uma almofada no tamanho real do Coromon aqui, cara. Muito bom. Vamos tirar aqui esse plastiquinho aqui. Ele sai pelo canto aqui, ó. Pronto. Já é. Já temos aqui as nossas cartas de instrução, né? Que vem aqui em todos os decks, basicamente. A gente tem a carta aqui também do Memory Gauge aqui, ó. Essa parte aqui. Olha isso, meus amigos. Olha que coisa linda. É só isso, né? Eu não sei descrever de outra forma, a não ser, olha que coisa linda, né? É normal, tá? Eu falo isso bastante. Olha aí. Temos aqui o nosso Memory Gauge do Agumon e do WarGreymon. Eu ia falar MetalGreymon. É o WarGreymon aqui. É sensacional, cara. Eu não sei realmente como descrever, além de que coisa linda. Olha aí. Temos aqui, então, os nossos Digitamas, que são os Coromons, né? Vêm quatro Coromons aqui. E a gente tem... Já pula pro Agumon. Olha esse Agumon Foil, meus amigos. Eu tô muito feliz, cara. Vocês não têm noção. Até a câmera sentiu minha felicidade. Parou de gravar aqui no meio do negócio, cara. Mas a gente tem aqui, então, os nossos Digitamas, né? Que tem um fundinho diferente da carta das outras aqui, né? Que é uma carta que a gente usa separada do deck. E a gente entra aqui nos primeiros foils, que são essas artes lindas do Agumon. Não tem textura esse daqui, mas é maravilhoso. É o Agumon, cara. É um deck do protagonista, que nem eu falei pra vocês, né? É um deck do Tite, basicamente falando, né? A gente vai ter aqui também o Toy Agumon. Não, não é o Toy Agumon, não. É o Clear Agumon, cara. É que ele lembra o Toy Agumon, mano. Eu não sabia que existisse isso daqui. Deve ter o Toy Agumon em algum lugar aqui também. Se vai ter mais variação dele aqui, deve ter, né? Aqui a gente tem o Clear Agumon. Tem o Solarmon aqui também. Que da hora, cara. Eu lembro muito desses Digimons também do jogo, do Digimon World 1. Acho que eu vou citar isso em todos os unboxings. Ah! Aqui, ó. Todos os unboxings que eu vou fazer aqui de Digimon, eu vou citar o jogo do Play 1, cara. Olha o Toy Agumon aqui, cara. Eu falei pra vocês. É exatamente igual, né? A diferença é que ele tá mais brilhoso. Acho que é por isso que ele chama Clear Agumon, né? Ele é transparentezinho, né? Agora que eu notei. Temos aqui, então, o nosso Mecanorimon. Também aparece bastante no clássico, né? Naquela cidade do lixão lá que eles iam lá. Não lembro onde que era exatamente, mas eu lembro desse bicho também. Acho que até o Genai usa um desses como armadura. A gente vai ter aqui o Tankmon. Também aparecia bastante naquela cidade que eu tô falando agora. Agora, se alguém souber o nome, diz aí nos comentários. Já tem as cartas grudadas aqui, que são as cartas mais fodas, provavelmente. É o Greymon, cara. Olha esse Greymon, meus amigos. Pensa na felicidade da criança por ter uma carta linda dessa do Greymon. E esse aqui tem uma texturinha, tá? Esse daqui já começa com uma texturinha. Que lindo, cara. Que maravilhoso, mano. Eu não sei só porque que o deck, ele é preto, né? Eu achei que ele seria vermelho. Ou eu tô enxergando errado. É preto, né? Eu imaginei que ele seria vermelho. Mas, enfim. Beleza. Tranquilo também, né? A gente vai ter aqui o Nightmon. O Nightmon, falar a verdade pra vocês, eu não lembro muito dele. De muitos lugares, não. Mas, enfim, né? Vem aqui no deck junto também. A gente tem o Andromon. Maravilhoso, sensacional. Aparece na primeira vez quando o Cabo Terimonde devolve pela primeira vez. Tem um Patamon aqui de extra, de quebra na arte da carta também, né? Eu acho que eu já falei nos outros vídeos também, inclusive. Não preciso repetir, né? Que todas as artes de todas as cartas, independente de ser foil ou não. Olha isso, cara. Tipo, uma carta comunzinha, que é baratinha. Tipo, é lindo, cara. É lindo. Tudo é lindo nesse card game. É tudo maravilhoso. E aí a gente dá de cara com o maravilhoso, sensacional, incrível MetalGreymon. E aí tem carta grudada aqui atrás de novo. Que eu acho que deve ser o WarGreymon. Mas, olha. Vamos dar o destaque pra ele agora, mano. Olha esse MetalGreymon. Cara, olha isso daqui. Isso daqui tem textura? Não. Isso aqui não tem muita textura, não. Mas não tem importância, porque ele é lindo e maravilhoso, né? Isso aqui é muito nostálgico. E aí sim, os nossos WarGreymon. Vem dois também. E aí sim, a gente chega no ápice do deck. Talvez não. Talvez tenha mais coisa lá pra trás. Mas, olha isso, cara. Aí tem textura também. Obviamente. Ele não tá focando, né? Foca aí, câmera. Eu também, quando eu tô fazendo unboxing pra vocês, eu não consigo parar quieto com a mão aqui. Aí desfoca o negócio, entendeu? Mas, enfim. Cara, que lindo, mano. Isso daqui é... Assim, sabe? A minha criança interior tá gritando, tá pulando de felicidade agora, cara. Bom, daí a gente vai ter aqui, então, o High Andramon. Eu não lembro dele, na verdade. Acho que ele não aparece no primeiro Digimon. Digimon, mas temos ele aqui também, uma Full Art, sem ser foil. Ah, que esse aqui é o ápice, mano. A gente tem carta de Temers aqui, né? Que não tinha nos outros decks que eu mostrei pra vocês aqui no canal, né? É uma carta de treinador, literalmente, aqui, né? Do parceiro aqui, o Taichi Taikamiya, né? Como ficou a tradução aqui pro Brasil e pros Estados Unidos também, né? É uma carta, basicamente, que você coloca no canto ali, pra ele ir auxiliando o Digimon. Como se ele fosse treinando o Digimon, cara. Vem quatro, quatro aqui pra você. Você tá feliz? E foil, foil ainda. Até cuspi na câmera. Foil ainda aqui. É assim, né? Felicidade descreve perfeitamente, cara. Muito bom. Muito legal. E a gente tem as cartas de opções aqui, que inclusive, né? Aqui a gente, né? Quem assistiu o anime sabe que isso daqui é uma cena do próprio anime. Quando ele tá ali vencendo o medo dele, né? Quando ele tá fazendo o Agumon virar o Metal Greymon pela primeira vez, né? Na saga do Etemon, lá, cara. Aí, ó. Breakthrough of Courage, né? Tipo, é como se ele estivesse quebrando a barreira ali, né? Quando ele estivesse tendo a coragem de seguir em frente ali no momento que ninguém conseguiu chegar lá, né? Basicamente isso. Eu não lembro exatamente, exatamente como que é. Mas eu lembro que é o momento de coragem dele que faz ele virar o Metal Greymon. A gente tem aqui o Trident Arm, que é o golpe do Metal Greymon. E é isso, né? Basicamente isso que a gente tem de cartas de opções aqui. Mano, isso aqui é sensacional, cara. Mesmo de você pegar isso daqui pra brincar, pra jogar com alguém. Tipo, eu vou jogar com meu sobrinho, inclusive. E eu tenho o deck aqui do Metal Garurumon também. E, sabe? Um joga com o deck do Tite, o outro com o deck do Yamato. É sensacional, assim, pra você fazer deck pra upar também, pra você competir também. E pra você brincar, é sensacional. É nostálgico demais isso daqui. E eu recomendo muito, muito, muito mesmo, tá? Então, só lembrando, uma última vez, a gente vai ter também um unboxing aqui do deck do Metal Garurumon, como eu já falei, tá? Esse daqui vai ser o próximo que eu vou gravar aqui agora. E assim que der, eu posto pra vocês aqui no canal. Certo, gente? Então, eu amei isso daqui. Acho que eu não preciso falar, acho que isso já ficou claro aí no vídeo. Deixa o seu like aí se você curtiu o vídeo. Se inscreve aí no canal se não for inscrito ainda. Ativa aí o sininho pra notificação. Comenta aí embaixo. Compartilha aí nas redes sociais pra dar aquela força. E é basicamente isso. Acho que eu não tenho mais nada pra falar. Muito obrigado. Valeu aí pra quem acompanhou esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto